Olá pessoal, tudo bem? Eu estou fazendo esse vídeo, essa resenha, para falar um pouco da cadeira gamer que eu realizei a compra e ela já está fazendo três anos comigo aqui no escritório. Essa eu comprei duas cadeiras. Essa eu comprei aqui para o escritório. Já tem aproximadamente três anos que eu realizei a compra. Esse vídeo eu estou fazendo em 2024, eu realizei a compra em 2021 e ela ainda está perfeitamente do jeito que eu comprei. Aqui no escritório ainda está com um travesseiro aqui atrás, não rasgou, não descosturou, os braços estão normais. Essa cadeira aqui é a cadeira gamer reclinável Strike Healer TM. Acho que é assim que se pronuncia, né? Strike Healer. Meu inglês é péssimo. Então, esse é meu depoimento, meu bate-papo. Meu depoimento sincero, essa resenha referente a essa cadeira gamer. E se você tem alguma vontade, está com vontade de adquirir e está na dúvida de uma cadeira gamer boa, funciona. Eu tinha muito problema na lombar, aqui de tanto tempo ficar sentado e com a cadeira, essa cadeira gamer melhorou. Eu não sinto mais dores. É bem acolchoada. Fácil de montar. A montagem é muito fácil. Aqui no canal tem até o vídeo de eu realizando a montagem. Então, muito fácil de montar. Eu mesmo realizei a montagem, veio com as peças, com a chave. Não precisou eu procurar ou comprar outra ferramenta para poder realizar a montagem. Na própria caixa já veio a ferramenta que eu fiz toda a montagem sozinho. Muito fácil. É acolchoado. Reclinável. Dá até para praticamente deitar. Então, aqui no escritório, além de eu usar, o meu pai também usa essa cadeira. Então, muito fácil de comprar, adquirir. Vale realmente a pena. Três anos que estamos com ela aqui. Que está aqui comigo. Essa no escritório. E tem outra na minha residência. E até mesmo você que está na dúvida, esse vídeo te ajudando, você está na dúvida qual cadeira escolher. Realmente, essa cadeira gamer, além do custo-benefício, é resistente, é barato. E realmente vale a pena. Material muito bom. Está comigo até hoje. Três anos. Vamos ver daqui a quantos anos se eu posso refazer um novo vídeo para poder informar quanto tempo que ainda está comigo. Então, eu vou deixar o mesmo link, o mesmo site que eu realizei a compra. Eu vou deixar o link aqui abaixo, na descrição do vídeo e fixado também no primeiro comentário. Vou deixar aqui abaixo. Que ao clicar, você vai ser redirecionado para o site, o mesmo site onde eu realizei a compra. Vai fazer o seu pedido. Caso você não tenha cadastro no site, é muito fácil de realizar o cadastro. Chega dentro do prazo, você pode efetuar o pagamento através do Pix, boleto bancário, cartão de crédito. Eu realizei através do cartão de crédito. Que em questão de minutos já foi autorizado, confirmado o pagamento e autorizado o envio. Recebi dentro do prazo, não precisei ir aos correios, chegou aqui na minha residência. Compra 100% segura. Então, vai constar aqui abaixo na descrição do vídeo. E fixado no primeiro comentário o link para você realizar a compra da sua cadeira gamer também. Então, essa é a minha recomendação. Essa é a minha dica. Há três anos que esta cadeira está comigo. E até o momento não teve avarias. Não tem nenhuma... Não está danificada. E a gente usa aqui todos os dias. Menos às vezes final de semana. Mas aqui no escritório, praticamente todos os dias, quando eu não estou usando, meu pai está usando. E realmente ainda... Ainda está praticamente intacta. Então, realmente vale a pena. Essa fica a minha recomendação, minha dica. E se você tem uma cadeira igual a essa, ou tem alguma dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários. Curta esse vídeo, compartilha para quem está... Para seus amigos, para familiares que querem e desejam também adquirir uma cadeira gamer. E essa foi a minha dica. Forte abraço. Fique com Deus. 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 Legenda por Sônia Ruberti